Voltamos com o Rick Notícias Noite para falar que a polícia investiga a morte de um vendedor aqui na capital. Ele morreu, veja só, depois de fazer uma tatuagem no braço. É uma história que tem movimentado as redes sociais e hoje a polícia voltou a ouvir o tatuador, mas ele preferiu ficar em silêncio. Esse profissional vai ser indiciado por homicídio culposo e por falsidade ideológica, pela compra do anestésico. Um vídeo cedido pela família de David Luiz Porto Santos, de 33 anos, mostra o momento em que ele fazia a tatuagem. A esposa da vítima, Monique de Freitas, disse que o marido teve uma reação logo depois do tatuador aplicar um anestésico à base de lidocaína. Meu marido só fazia assim, que não estava bem. Eu pus a mão no peito dele e falei para o tatuador que ele estava com o peito acelerado. E para chamar o SAMU, eles estavam ligando para o SAMU, deitaram o meu marido na mata, perguiam as pernas dele, dei as veias do pescoço e testas. Dilataram. Soltaram, dilataram, a copila dele dilatou e ele já condicionou ali. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. E pelo que consta, ele já chegou no hospital sem vida, é isso? Sim. Segundo a polícia, em novo depoimento, o tatuador José Manuel Vieira de Almeida ficou em silêncio. Mas, em uma primeira conversa com a polícia, ele teria dito que prestou auxílio desde o momento em que David Luiz começou a passar mal e que chamou o SAMU. Ele contou ainda que fez a aplicação do anestésico a pedido do próprio vendedor. Mas a esposa da vítima nega. O marido não presenteceu a dor, não pediu nada. Não pediu, não pediu nada. Ele mesmo passou, tanto como o meu marido perguntou o que ele tinha passado nele. Totalmente proibido o uso desse anestésico por parte de profissionais não médicos, especialmente médicos anestesistas. Salvo em algumas situações de profissionais médicos, mas todos fiscalizados por um médico anestesista. O caso aconteceu no dia 27 de agosto de 2021 e é investigado desde então. O laudo do Instituto Médico Legal indicou que os exames são sugestivos para intoxicação por lidocaína. Isso será indiciado, né, a princípio por homicídio culposo, por situação do cuidado. E a nossa ver também por falsidade ideológica, né, já que ele estaria usando um produto com receita de uma médica que negou ter prescrito essa receita e nem sequer conhecer esse tatuador. A defesa do tatuador disse em nota que o profissional esteve hoje na delegacia pela segunda vez e que considera precoce a conclusão da investigação. Os advogados afirmaram ainda que não houve irregularidades durante a sessão de tatuagem. E ainda sobre este assunto, nós procuramos uma anestesista para nos explicar os riscos desse tipo de medicamento que foi usado, ou pelo menos o que aponta a família da vítima, que teria sido usado pelo tatuador. A lidocaína tem comércio controlado e mesmo usada em pomada ou spray, tem riscos graves à saúde. Vamos ouvir o que disse a médica. Como qualquer outro medicamento, os anestésicos, eles também possuem doses tóxicas, principalmente os anestésicos locais. A pele, ela acaba sendo um pouco subestimada quanto aos seus efeitos de absorção, mas uma vez que você aplica uma quantidade muito grande, uma área muito grande do seu corpo, isso pode causar parada cardíaca, pode causar convulsões, entre outros efeitos. Então, vamos lá.